Atualmente a gente trata 44 pacientes, só com esse equipamento poderia incrementar mais 80 pacientes por dia. Isso em termos de assistência é uma abrangência muito grande. Um avanço em relação à utilização da tecnologia, um equipamento mais moderno, que vai possibilitar um atendimento um número maior de pessoas. E com uma qualidade, uma redução do tempo de atendimento também. Nós temos um equipamento de cobalto, que trabalhou muito bem até agora, é uma máquina excelente, mas é o momento também de incorporar novas tecnologias. Música 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 Música